A TV Sordo, com a ajuda de parceiros e pessoas de boa vontade, tem desenvolvido trabalhos de responsabilidade social, através dos quais tem ajudado jovens estudantes e não só. Hoje, o nosso convidado é o diretor de advocacia e saúde da TV Sordo, Imerson Shilovec. Aqui é em saúde e muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida e como tem sido o trabalho de responsabilidade social na TV Sordo. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Bem, temos recebido inúmeros casos de pessoas com deficiência e não só, que encontram-se em situações realmente complicadas. Elas contam-nos as suas histórias, então o que a gente faz é pegar-nos as histórias, primeiramente pedir permissão para que possamos expor e assim, bem, procuramos apoio do mundo que possamos ajudá-los. E como tem sido feito as campanhas? Também, a gente busca apoio nas redes sociais e procuramos parceiros, pequenos, grandes, médias, empresas, enfim, mas temos atuado mais nas redes sociais e o que fazemos é pegar nas histórias dessas pessoas e expor-las. As pessoas solidarizam-se, vão tirando o pouco que tem, enfim, vamos recoletando esse pouco que depois de uma campanha em um determinado âmbito acaba sendo algo significante e ofertamos às pessoas, tem sido mais nas redes sociais. E na área de saúde, que trabalho tem desenvolvido? Temos estado a trabalhar principalmente com a comunicação no setor da saúde, porque o que tem estado a acontecer é que, por exemplo, temos muitos técnicos de saúde que não têm conhecimento da língua de sinais, por exemplo, e o acesso para medicamentos, para pessoas com deficiência visual, eles não vêm em braile, enfim, temos estado nesta luta. O que procuramos fazer é estabelecer uma comunicação entre o setor da saúde e a comunidade de pessoas com deficiência, promovemos campanhas inclusivas, promovemos palestras igualmente inclusivas para as pessoas com deficiência. O que motiva a fazer esse trabalho? Penso que parte do princípio do humanismo. É sempre necessário ajudarmos o mundo a tornar-se cada vez mais inclusivo e acessível, afinal, até absurdo, é isso aí mesmo, é sinônimo de inclusão, então não faria sentido que a gente se distanciasse dos trabalhos de responsabilidade social, pelo que não simplesmente publicitamos em reportagens, em entrevistas de forma inclusiva, não, pretendemos também promover a inclusão através de trabalhos de responsabilidade social e não só. Trabalhos futuros? Bem, para o futuro pretendemos expandir as nossas atividades para as províncias, infelizmente agora não temos conseguido meios financeiros para desenvolver as atividades nas províncias. Gostaríamos, por exemplo, de organizar palestras para pessoas com deficiência na província de Gaza, em todo o país, mas ainda estamos a tentar negociar de modo que haja um fundo para isso, porque há muitas pessoas com deficiência espalhadas pelo país inteiro que necessitam as mesmas oportunidades, como as que as pessoas de uma ponta têm se beneficiado, então o nosso foco agora é esse. Ultimas considerações? Gostaria de agradecer a todos que têm nos apoiado nos nossos trabalhos de responsabilidade social, sem vocês seria quase impossível fazer o que estamos a fazer, penso que sendo mais solidários, sendo mais atencioso para o próximo, ajudaremos a construir um Moçambique melhor, mais inclusivo e mais acessível. E você, sempre que tiver algo que pretenda doar, sejam cadernos, computadores, enfim, o seu pouco pode vir entregar as instalações de TV surdo, faremos questão de encaminhar isso a alguém que realmente necessite? Exato. Foi assim que tivemos essa conversa interessante, não é? E para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado até daqui a sete dias.